Bom dia! Vamos animar porque é a melhor solução é a melhor tática a vida é uma benção a oportunidade de estar vivo e a gente pode ir a qualquer momento e isso não é ruim a gente vai estar logo ali qualquer pessoa que você perdeu recentemente basta ter contato com ela converse com ela ela está próxima, entendeu? pode confiar nisso ninguém morre da maneira como a gente entendia isso é informação que não que não nos deram, entendeu? informação que foi retirada do nosso conhecimento pra gente realmente ter essa dó, esse suplício esse sofrimento, essa angústia não tem angústia com a morte, gente a morte é simplesmente uma passagem pra um outro estágio pra um outro conhecimento e é bom a gente estar preparado pra ela porque qualquer momento pode ser o momento dela ó, eu estou tentando atravessar aqui a rua é uma rua movimentada e poderia ser o meu momento e tudo bem porque é... tá tudo muito programado, entendeu? você tem que ter os seus cuidados, claro se você quiser se você puder ir antes num estágio de depressão numa atitude suicida mas aí é justamente o que acontece suicídio, né? você está se privando de viver aquilo que está programado daí o peso daí o ranço, né? então vamos tirar proveito dos nossos dias e momentos por mais dolorosos angustiosos mas veja a dor e a angústia são muito de criação nossa a gente que cria essa realidade porque a gente pode olhar uma mesma realidade e enxergar nela várias coisas por exemplo eu podia olhar o jardim dessa casa e achar que está abandonado mas ao mesmo tempo essa mesma casa eu pude olhar gente como ela tem um espaço bonitinho de jardim na entrada olha a diferença é tudo a nossa mente que se projeta e lança e cria aquela realidade então depende da gente reescrever as nossas realidades não é? tudo pode ter um um outro patamar um outro viés um outro olhar e até mesmo uma outra realidade por isso que a gente constrói a realidade é um fato e a partir do momento que a gente acredite naquela realidade acabou aquilo dali é um fato se torna um fato se torna realmente alguma coisa que a gente se ancora e se ancorando em realidades diferentes e favoráveis e positivas o que vai acontecer que isso existir? né? vamos ao lógica né? vamos pra lógica é isso aproveitem seus dias que são breves cada vez mais breves o tempo tá correndo e envelhecer é uma dádiva parecer mais velho é uma alegria muita gente vai novinho né? porque justamente quem fica madura é porque tem que viver isso daí entendeu? viver essa maturidade tem aprendizado nisso né? a gente carrega alguma alguma necessidade de estar vivo até determinada idade e outros vão mais cedo porque tem outras necessidades lá por cima então aproveitemos o que temos e o que somos que é muito mais importante do que ter porque ter é algo tão transitório a gente vai embora sem nada a gente deixa tudo que delícia hein? que aprendizado coletivo maravilhoso hein? pra todos então é isso bom dia bom proveito boa estada na vida e e que ela sorria pra você todos os dias e se não sorri solta um sorriso pra ela vai que ela retribui né? e tem uma outra coisa que eu queria dizer as dificuldades e os pontos que realmente são dificultosos que tem uma dimensão angustiante pra você tenta vencer tenta suportar porque a vida se encarrega de lhe dar novos horizontes pra isso se você se permitir enxergar assim entende? aquilo que te fazia mal se você quer ter uma uma outra percepção disso basta se abrir pra isso e aí parece que a vida entende seu novo mecanismo e lhe dá oportunidades de libertação queria falar isso porque eu tenho vivido isso em alguns momentos vem à tona questões que sempre me dominam as mais diversas né? todo ser humano tem as suas não? e eu tenho desafiado isso eu tenho convivido eu tenho conversado dialogado mesmo na dor mesmo na angústia e parece que a gente vai abrindo uma portinha aqui uma janelinha ali e o assunto deixa de ser tão cavernoso é bonito é uma conquista muito legal ó cheguei na bênção a vida é uma bênção aproveita o seu estado fiquem com Deus o que é isso? o que é isso?